Música Por dentro, deu certo, Paulinho, na esquerda pro índio, olha o índio, perna direita, bateu, colocado, goleço! Gol! Dói, tá pipoca! Paulinho P10, aqui no meio, recebeu, lançamento, não tem impedimento, pode sair o primeiro índio! Gol! Gol! Passe na frente, índio, jogado individual, tirou pra cima, mas cabeu, bateu! Gol! 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 Gol índio! Ele girou e ganhou na garfão! Garfão na rede! Um gol! Gol! Bom passe na frente! Gol! A zaga falhou, voltou! Índio vai marcar! Gol! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti